Eu sou Marlene Sterling, minha mãe de Guilherme Marlon, Vladimir Betrian. Eu cheguei em contato com Guilherme Marlon, em meio de um homem que está acompanhada com sua mãe. Eu estava aqui em casa. Todo dia domingo eu saí à missa e a mãe estava mal. Então, eu não tenho contato com a mãe com o Guilherme. A vida é mais grande, mas eu quero cuidar sua mãe. Então, eu escrevi meu número de telefone com coisas que me passam para chamar a mãe. Então, eu assinei, não consegui com a mãe. A mãe vai ao hospital na casa e descobriu que a mãe teve uma maldade. Então, eu mesmo senti com a mãe também. Então, eu assisti com a mãe. Depois de um dia... Eu estava aqui em casa com coisas muito boas. No hospital, eu não quero tomar. Então, eu estava aqui em casa. 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 Eu estava aqui no chão. Eu não quis, eu não falo. Eu estava aqui. Eu estava aqui em uma missão antes de terně是不是. Eu não lembro de uma colícia. Eu queria fazer o relacionamento de seus riscos. Eu estava aqui terra por isso. Eu estava aqui em casa. Uma colícia na universidade. Eu estava aqui em casa e nunca assisti para escrever... Eu estava aqui em casa. Eu estava aqui em casa com ela. Eu estava aqui em casa na escola. quando eu estou fazendo sozinho. Eu me abenço e eu não me desejo com minha filha para ir ao Alberto's College. Eu me disse que meu irmão não está na minha palpa. No Alberto's College para ir à escola. Eu tenho uma palpa com sua madrinha sua madrinha estava lá no Alberto's College. Ela é aderida de Alberto's College. como um mocha contento normal a queda lucha lucha com o guiomar lancia e norma valor nos incumbe a trempan o cinco de um e trempan regla me empolgaia la ap cita que o reta puntaima pelo tanche nunca no enem papi como dia con a quem me recebe a tabi sei tante de papi ovo de cosnei e mama a fa e se o de mama fa e se com uma bairro de ir a ma bairro bisanã com mitin tos yuki con a mama fa e se kiko mitin currace para mim porque Não tem nada de ver com isso. Não tem nada de ver com isso. A família não promete que dura um término de 3 anos. Quando tem uma reação, depois de 3 anos, não tem nada de ver com isso. O pessoal não tem nada de ver com isso. A família não tem sua obedeção. A família não tem nada de ver com isso. A família não tem nada de ver com isso. Mas eles têm comprado que o que eles funcionam. Eles estão já trabalhando no redor por isso. Eles estão trabalhando no redor de escola. Eles estão trabalhando no redor de escola. Eles estão trabalhando para ajudar a fazer isso. Eles perguntam que eles estão trabalhando para fazer isso. Eu disse que não ia viver de Jesus em meio dia. Eu ia viver de Jesus e eu expliquei o que é. São muito grandes, grandes. É muito grande que a família. Isso é muito que eu possa influenciar. Eu ia viver de Jesus. Então, eu não estava aqui. A metade tem uma confiança de um rei que Guilhem Marlon lhe mandou guiar. Viva sua vida que pode vir um cidadão bom. Mas esse é o alagame na caia. Dicão é o alagame na caia, pois o Guilhem Marlon estava atuando constantemente. E para mim já, com Guilhem Marlon, nós como membros da família, agora não explicamos que a polícia nos tem que chamar. Para mim, para mim buscar Guilhem Marlon, como membro da família, um tanto dizia, ahaciele, ora a polícia não vem. Nós nos entusiasmo, a polícia não vem. Para mim buscar a polícia não chega, briga com o teu membro da família. Põe Guilhem Marlon na boa. Põe na pia. Põe na mamã. Mas é um criminale, tata, da membro da família, a bai. Quando nós fica muito rãbida, muito malcontentos, nós abai. Na guarda da polícia. Bai do uma equejo e nunca não vem a arsicanos, nem pede despensa. O Guilhem Marlon está muito e constantemente fazendo a mão de quem. Como sempre tem que fazer a mão de quem. O Guilhem Marlon está da casa. O Guilhem Marlon está da guia. O Guilhem Marlon está da porta. Então o exame da vaca é a cabeça, o exame da vaca é a casa, o exame da casa, não tem problema com ele, não tem problema com ele e não tem problema. Depois de responder, Ele disse, é bom! É bom! Então, depois, eu fiz isso, eu não tenho uma das telefone, eu não tenho uma das. a gente no Guiomarlon, mas a gente está aqui. Guiomarlon tem pisca lá. Guiomarlon tem pisca lá. Pai na nang panamputim um visto mais melhor do Guiomarlon. Eu quero estar bem. Senhora, quem atrece Guiomarlon? a minha vida a minha vida esse seu lugar eu não posso fazer mais com o Guilherme a minha vida a minha vida a minha vida Eu estou a fazer uma coisa. Eu estou a fazer um sistema de atendimento. Um sistema. Um sistema de atendimento. Um sistema para atendimento. Depois, o Guilherme também está nessa. Certo Vida. O Guilherme também está em ter uma cultura. cultura e adulto na que as pessoas mal mata dentro do grupo Guilherme Marlon está batata agora aqui para compreender com instância na corso aqui nunca um poder ajudar Guilherme Marlon porque sempre me cana sempre me apresentava a turcaminda e criatura está llamando me está junto com a gente nunca mata gente será me está visando com pota está um muchajão com pota junto com a gente na e está visando si nada ponemos junto com a gente na me nota tem piscalat pamisa com sua relación com nang tata com nang tabata se influencia riba jesu e se imita quere um muchajão tempo adulto nang com a mata mata outro majos ando minota quere guio Marlon tabata tem um bom guia tata quida tur família ta quida na yu ora na llega batina instancia nang instancia nang no por yu da nang makana tur caminda paghio Marlon Vladimir Beterian cu su ultimo guida tabata su desgracia con nion que mi vida mino apensa mino teipa criticar nion instancia cura abia cu nada ma pero saque mita bisa pasoba a mi apasa den makana justicia makana geyo gey bai ronion na ora na yamami tur ai ora tin un conversación cu justicia cu senyora vicento sempo ma presenta ma turcos tabata en vanu ela drenta bag dia 28 hui na comienzo de luned mei di dia cu ela hui pa dia de cu ela fallecer cu asesine nota tin sora no senti nada particular e nota batin nada ninguna preocupación cu por ela comparti cu sora malen no un cos cu el abisame ed comitante miche panos baby baléu Então, eu disse que era meu pai. Eu disse que era meu pai, que nem ninguém estava me olhando, nem para ganhar dinheiro, nem para não colocar nada. Eu disse que era meu pai. Eu disse que era meu pai. Eu disse que era meu pai. Ele disse que era meu pai. Ele disse que era meu pai. Ele disse que era meu pai, mas cada vez os knowledgeable. Ele disse que ele disse, que era meu pai. Eu disse que era meu pai. Eu disse que era meu pai. Eu disse que era meu pai porque ia morrer de vida aqui. Então, já.